Na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 13 de setembro, o primeiro parlamentar a ocupar a tribuna foi José Cláudio Caramori. Ele falou sobre a 21ª edição da exposição Fira Agropecuária, Industrial e Comercial, que vai acontecer no município de Chapecó, de 6 a 15 de outubro. Queremos deixar aqui o nosso registro da ocorrência da EFAP, na sua 21ª edição, de 6 a 15 de outubro do corrente ano, em Chapecó, sendo uma das feiras mais importantes do estado de Santa Catarina, quer pelo seu tamanho, quer pela sua importância social, pela oportunidade como feira-festa de realizar negócios e também trazer entretenimento com grandes shows nacionais. Na sequência, o deputado Sérgio Guimarães falou sobre mandado de segurança tramitando na Justiça Federal, pedindo a liberação das cancelas nas praças de Pedágio, de Palhoça e de Porto Belo. Ontem nós tomamos uma decisão, tendo em vista que, como eu sempre digo, a autopista Litoral Sul, que detém aqui o trecho de Sobconcessão, nos faz de palhaço há 12 anos. Eu até viria com o nariz aqui. Há 12 anos nós esperamos as obras do contorno viário ficarem prontas. E há 12 anos esse trânsito infernal. Nós cumprimos com as nossas obrigações. Pagamos o pedágio direitinho, na burrica, à vista, cartão de débito, mas a autopista não cumpre a parte dela. Por conta disso, nós entramos ontem com mandado de segurança na Justiça Federal, pedindo a liberação das cancelas das praças de Pedágio, de Palhoça e Porto Belo. Até que essas obras fiquem prontas. O deputado Maurício Scudillac comemorou o número de cirurgias eletivas realizadas no Estado. Só queria usar rapidamente o tempo para fazer o registro que o Estado, nesse ano, atingiu 80 mil cirurgias eletivas. Nós sabemos que o governador Jorginho recebeu o Estado com em torno de 117 mil cirurgias eletivas pendentes. E a cirurgia é algo constante, porque a demanda vai sendo atendida. E acabam entrando novas demandas todos os dias. Nós temos a rede de saúde trabalhando e com novas necessidades médicas. Já o deputado Fabiano Dalluz falou sobre o aumento no número de imigrantes venezuelanos em Santa Catarina. Nós estivemos, na semana passada, em Roraima, numa missão da Assembleia Legislativa, para entender um pouco o fluxo da imigração venezuelana aqui no nosso Estado. Porque Santa Catarina é o Estado brasileiro que mais tem recebido venezuelanos que passam pelas fronteiras de Pacaraíma. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?